Voltamos a apresentar Via da Moda Maria Chique Boutique está sempre inovando e trazendo peças diferentes Essa semana nós temos um editorial mostrando brincos e pulseiras customizadas Para você usar no dia a dia, mas para se destacar Você pode estar com uma camiseta, uma boa pulseira, um grupo de pulseiras como essa aqui por exemplo Olha que coisa bonita, você sabe que o brilho está sendo permitido usar durante o dia Não só em acessórios, como também na linha de confecção Se você for olhar as editoriais de moda por aí, você vai ver que tem blusinhas de paetê para você usar durante o dia Outras peças com brilho independente do paetê Tem que ter equilíbrio, tem que saber fazer essas produções Se você não tem certeza, passe e converse na loja onde você compra Por exemplo, Maria Chique Boutique aqui A equipe está todinha treinada para te dizer como você pode usar peças de brilho Mas os acessórios isso é permitido E olha só essa produção em azul e aí misturando dourado Uma mistura muito interessante, customizada Olha esse brinco também, no mesmo estilo, na mesma linha São produções nessa linha que a gente vai estar mostrando E olha esse bracelete, me diz o que é a beleza dessa peça Todas pedrarias customizadas, mas todas elas revestidas com tecido Isso é uma verdadeira obra de arte, isso é uma joia Olha que peça linda E assim nós temos várias sugestões Olha só essas outras pulseiras aqui também Todas misturadas, trabalhadas com pedrarias, com miçangas, com tecidos E aí os brincos na mesma linha Olha que luxo isso Misturando pedrarias em tons de laranja, lilás, verde, azul e uma pena de pavão Olha que peça linda, luxuosa, né? E o que você me diz desse amarelo aqui então, que é o amarelo, está com tudo nessa estação Amarelo, laranja, esses tons vibrantes, vem com força total Gostou? Então assista o nosso editorial, você vai ficar encantada, enlouquecida com as pulseiras E tudo tem um preço muito interessante São peças que você pode usar muito bem nisso Então passe por aqui, faça as produções especiais e se destaque no seu dia a dia Usando as peças especiais, trabalhadas com exclusividade por artesões Para Maria Chique Acessórios I wish that you were mine In a cafe Or sometimes on a crowded street I've been near you But you never noticed me My share of your heart Won't you tell me how would you ignore And behind that little smile I wore I wish that you were mine La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música Música Música